Chegamos, galera! Gente, olha, eu botei uma roupa pra poder combinar com o meu Bang. Sim, eu sou dessa, não é isso, cara? Bem fluorescente. Tira o print. Laranja com laranja, beleza com beleza, gostosura com gostosura. Que merda, hein? Vou abrir ele junto com vocês. Eu amo esse barulho, vai com isso. Cara, se você é novo aqui no canal, provavelmente você não sabe ainda, mas o Bang, ele tá sempre comigo, gente. Me dando muita energia pra gravar todos os vídeos. Vou até beber mais um pouquinho. Ó, se você quiser que chegue um aí na sua casa, já corre lá no Instagram da Bang, tá bom? Pra você poder garantir o seu, cara, que é muito importante. Tem o site deles também e aproveita o meu cupom de desconto. Eu amo! Oi, parou! E aí, galera? Gente, o vídeo de hoje tá muito top, bem polêmico, né, Valentina? Sim! Meu Deus! Hoje eu vou descobrir tudo que tu já fez na vida. Morri! Morri, 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 morri! Tá repreendido. Oi, gente, tá repreendido. Vamos aí, é o dia... É ele mesmo. Vou fechar a porta, tá muito vento. Tá bom. Tá bom, vai com Deus. Eu amo com Deus. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Estou aqui com a Eduarda, Juliana Luna e Valentina Sobrinho pra poder fazer um eu nunca muito polêmico, galera. O que a gente vai beber, meninas? Água com café. Água com café, tá bom beber, né? Água com café. Tu vai beber também, Valentina? Sim. Aham. Sim. Muito, muito, muito. Bota um aqui. Eu prometo... Eu prometo... Que não vou mentir... Que não vou mentir... Que não vou mentir... Nesse vídeo. Nesse vídeo. Então, bora lá! E pra lá, tá lá, tá lá, tá lá! Vamos lá, animação fácil. Tô louco, eu também. Começar com a água. Ai, eu não! Ai, que nojo. Segura, menina. Valentina. Dá. Não pode beber antes aí. Não, não. Deixa eu olhar. Deixa eu olhar. E eu. Uma colher de café pra cada uma. Vai. Ai, Jesus, ficou um filho. Aí, gente. Olha. Não, não. Tem que ficar aqui. Eu nunca fui pra uma festa escondida da minha mãe. Não. Eu nunca, nunca. Vocês estão de satanagem. Não, eu nunca fiz isso. É sério? Já vai. Aham. Já foi? Já foi? Eu fui na festa da tua. Partiu festada já aqui. Então bebe, filha. Eu vou beber também. Eu nunca beijei um menino e me arrependi. Poxa, né, querida? Vai desferrar, mano. Vai desferrar. Não quero nem beber. Não, não beijei, não. Graças a Deus. Não beijei, não. Porque eu tô criança. Ai, ele é perfeita, meu Deus. Horrível. Eu nunca fugi de casa. Não. Eu já, gente. Já vale fugir de casa. Eu fugi. Fugiu? Fugiu? Fui aonde? Não sei. Pode te. Tu fugiu pra vir aqui em casa? Dá um beijo, então, meu amor. Já posso beber. Pode beber. Bebe que tu já. A gente, ela já fugiu. E você, Juliana? Não, nunca, não. Eu tô perguntando, por que você vai fugir? Eu tava com muita raiva da Joyce, que ela mandou arrumar a casa. Eu falei, tu quer saber? Eu vou fugir de casa. Fiquei muito... Juro. Aí eu fugi, fui pra casa da minha madrinha. Voltei à noite, mas eu fugi. Fugiu bem pra... Eu nunca coloquei meia no peito pra fingir que eu tenho medo. Eu não, não. Eu não tô crescendo, graças a Deus. Pode botar. Eu já. Eu não. E você, eu não. Lembra aquele sutiã dela que parecia o puro silicone? É. Ela tinha, gente, o sutiã que era tão pesado. Só pra poder mostrar que a gente tem feito. Tão bojo, tanto bojo. Eu que fiz esse sutiã, né? Era um dos dedos. É, dois dedos. Eu peguei três sutiã que eu tinha, eu costurei um no outro. Ai, que bonitinha, né? Costurei um no outro. Gente, eu não acho que se tacar na cabeça. Eu nunca peguei dinheiro escondido dos meus pais pra poder alguma coisa. Ai, tem que comer porque eu posso... Me dá dois litros de garrafa. Mãe, me desculpa. Quero café. Duda, não pode cuspir. Não tô cuspindo, cara. Tô cuspindo a saliva, mano. Ô, que treco ruim. Eu nunca beijei um famoso. Não falei isso. Eu não falei isso. Eu li, cara. Não, eu li, eu juro. Eu peguei. Eu não. Eu nunca beijei um famoso. Eu já. Que pecado, que não é descredo. Não vou nem perguntar quem. Sabe daquela música? Beijinho no homem. Ai, que mané. Eu já perdi. Será que é o filho dela? Eu nunca furei a quarentena pra ir numa festa. Casteiro. Você não furou a quarentena? Não. Furou sim, Valentina. Sim. Ah, foi pra comprar um pão lá na loja? Foi. Ai, que alô a quarentena dela. Eu nunca fiz xixi nas calças. Eu mesmo. Eu nunca fiz xixi nas calças. Não, eu não. Tu tá mentindo. Tu falou que não é mentira esse vídeo. Tu tá mentindo pra caralho, cara. Não, eu não. Eu já, gente. Tanto ri, mijei. E você, vida? Eu não. Não. Valentina, você nunca fez xixi nas calças, Valentina? Não. Você jura mesmo? Sim. Não acredito. Eu não acredito. Deixa eu voçar. Não. Já fez xixi na cama. Não pode falar que fez, cara. Não é possível. Parabéns. Parabéns. Isso, cara. Tu, amor. Olha, bate, bate. Eu nunca tive um perfil fake no Instagram pra stalkear outras pessoas. Eu tenho. Eu stalkei com o meu. Eu não tenho medo de ninguém. Sério? Sério, Dudu. Coragem. Eu já, eu tenho. Morri. Eu nunca sonhei com filme de terror. Eu não. Eu sim. Eu não assisto. Já? Eu não assisto, você dorme. Eu não assisto, gente. Uma coisa que eu não gosto é de filme de terror. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto. Eu gosto de nada. Eu gosto sim. Eu nunca participei de uma briga. Eu não. Eu já. De que? De bater? De bater? De expulsão. Ah, já. Ah, já. Poxa, Deus. Já acabei. Pode beber, Valentina. Pode beber a força brigadinha. Então já. Pode beber, então. Nunca. Eu nunca quebrei algo na casa de alguém e escondi. Do teu pai. Aqui, ó. Não muda. A Juliana quebrou o quê? A caneta é do Flamengo. Ai, mentira. Ai, seja assim, cara. Que copo que tu quebrou aqui em casa? A Kelly. Não é pra criança. Por isso que eu quebrei. Eu nunca peguei uma maquiagem da minha tia. Eu nunca? Eu sim. Ah, eu não bebo. Eu sim. Tu joga, Valentina? Eu coloquei no vado. Quê? Eu coloquei no vado. O que é que ela colocou? Tu botou a minha maquiagem no vaso? Sim. Então, pele. Tá. Eu não vou botar a minha maquiagem no vaso. Dentro do vaso? Mentira. Agora? E o que você fez depois? Eu... Dei descargar. Por isso que eu não tenho uma maquiagem, será? Você só tem essas peles. Aquelas eram novas. Ela luta bem boa. Do nada. Ai, que horror. Eu nunca falei que ia pra um lugar. Pra minha mãe e fui pra outro. Eu nunca. Você também? Eu sim. No outro vídeo você falou que você tinha feito isso? Não, eu nunca. Eu sim, eu sim. Tu já vi? Dá pra onde? Ih, caraca. Toma e te ajudar. Toma e te ajudar. Então, na minha tia... A Nini. Chegou na Ani. Que roupa é essa? Meu Deus, que roupa é essa? Que roupa é essa? O que eu me, cara? Olha isso. Ai, eu não tenho isso. Sem banho. Eu nunca dormi sem banho. Dormi ontem, né? Sem banho. Dormi mesmo? Gente, tava muito frio. Ela chegou da academia. Ela chegou da academia. Suada. Gente, eu fiquei com muito frio do nada. É sério. Do nada. Do nada. Não sofriam nada. Eu dormi no sofá. Catinha. Catinha, eu tô aqui. Ai, eu... Não lembro. Já dormiu sem banho. Já dormiu sem banho. Eu nunca fiquei de vela. Eu já. A gente fica de vez. Diversas vezes. Diversas vezes. Diversas vezes. Diversas vezes. Diversas vezes. Ela jogou. Só isso, então. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, gente. Que é muito importante. Se inscreve no canal. Deixa o like. Fala o que ele tá aí. Fala o que ele tá aí. Eu sou do meu estradão. Estrada. O meu canal me deixa 2 milhões. Rumo a 2 milhões de inscritos da Valentina, galera. Um beijo. E até o próximo vídeo. Ai, 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 ai. Eu tenho medo, eu tenho medo. O que é isso, Brasil? Ai, para... Vou, eu, eu, não sou. E aí, ai, ai, ai.